Você sabia que o teste do pezinho pode ajudar a diagnosticar doenças logo nos primeiros dias de vida do bebê? No ano passado, o exame foi feito em quase 3 milhões de crianças, um investimento de 52 milhões de reais. E a meta é aumentar ainda mais esse valor. Maria Fernanda nasceu há três dias no Hospital Universitário de Brasília e já está aqui se preparando para fazer o teste do pezinho. A dor da picada da agulha é reduzida com o carinho da mãe, que nunca é demais. Ela sabe que a gotinha de sangue tirada do pé da pequena Maria Fernanda significa uma vida saudável. Para evitar problemas futuros para o meu bebê, para a gente poder diagnosticar agora se houver. Toda criança logo ao nascer tem direito a fazer o teste do pezinho. O exame é feito para detectar pelo menos quatro tipos de doenças. O hipotiroidismo congênito é relacionado a uma deficiência congênita do hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano é um hormônio responsável pelo metabolismo e o crescimento do indivíduo. A anemia falciforme é uma doença também hereditária relacionada à presença de uma hemácia específica que causa anemia falciforme. A toxoplasmose pode afetar o feto, levando à cegueira, à surdez e retardo mental. E a fenilcetonúria é uma doença relacionada à ausência de um enzima na circulação fetal e é lesiva ao cérebro também. Antes de fazer o teste, é necessário preencher a ficha cadastral da criança com os dados de identificação. De acordo com os médicos, existe o momento certo para fazer o teste do pezinho. O ideal é que o exame seja feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida. No ano passado, mais de 2,8 milhões de crianças realizaram o teste do pezinho. De acordo com o Ministério da Saúde, o alcance de cobertura foi de 83%. O investimento anual é de cerca de 52 milhões de reais. Mas a meta do Ministério da Saúde é aumentar esse valor para 120 milhões de reais. Com isso, nós vamos ampliar a rede. Devemos colocar depois, no ano que vem, mais duas doenças progressivamente, mas fundamentalmente o que temos hoje para todo o Brasil. E acompanhar as crianças, que é fundamental para o seu desenvolvimento e evitar sequelas. Para a realização do teste, ao todo, são 30 serviços de referência em triagem neonatal e cerca de 17.800 postos de coleta de sangue espalhados pelo país. Os especialistas alertam que o exame é apenas uma triagem. Por isso, é importante dar todas as informações de forma clara, principalmente o endereço do recém-nascido. Pois se o resultado estiver alterado, a criança precisará ser localizada com rapidez para iniciar o tratamento médico.